Resenha do filme, Mona Lisa Smile protagonizado por Julia Roberts, por Poliana Fernandes em 26.9.21. A estrutura tradicional de ensino da década de 1950 nos Estados Unidos da América. O sorriso de Mona Lisa, imagem, reprodução Columbia Pictures. Katerine Watson é professora de artes na Califórnia, formada na Liberal Universidade Berkeley, e recebe o chamado para lecionar História da Arte no Vélez-Lay College, um tradicional colégio feminino, onde é oferecida uma educação especial às jovens americanas com a finalidade de torná-las cultas e responsáveis para o âmbito familiar. Formalidade e tradicionalismo estão fortemente arraigados no aprendizado. A professora Katerine, ainda insegura e encantada como docente da renomada instituição, percebe, logo em sua primeira aula, que a formalidade e o tradicionalismo estão fortemente arraigados no aprendizado das alunas, tendo estabelecido uma relação fria e distante com os professores, a ponto de tornar metódico e restrito o ensino, baseado em aparências e não em compreensão plena do objeto de estudo. A Katerine assume a missão de reverter a situação em relação às suas alunas, levando-as a pensar com autonomia em vez de simplesmente repetir opiniões e pensamentos preexistentes. Deseja que as jovens se tornem participantes no processo de aprendizagem e não apenas receptoras do conhecimento, mas produtoras do mesmo. Visão de mundo que lhes havia sido imposta pelo tradicionalismo da sociedade. Sob uma nova perspectiva, as alunas são confrontadas com a realidade do ensino a partir da concepção de arte moderna, introduzida de forma questionadora por parte da professora Watson. A aceitação desses conceitos são abrangentes e de forte impacto na vida das alunas, levando-as a refazer a visão de mundo que lhes havia sido imposta pelo tradicionalismo da sociedade e perpetuada pela instituição educacional. Elas aprendem que têm o direito de escolher, se desejam ou não seguir a imposição de ser apenas uma culta dona de casa, diante da possibilidade de conciliar com uma carreira profissional bem-sucedida. A reprovação dos métodos inovadores, utilizados pela senhorita Watson, é a reação por parte da instituição de ensino, que exige uma imediata adequação ao sistema educacional pré-estabelecido, para que seja mantida no corpo docente do Velesley College. Alunas cientes de que devem ser ativas no processo educacional. Mantendo sua firme posição contra o negativo regime tradicional de ensino, Katerine Watson decide não permanecer como professora do Velesley College, mas despede-se com a feliz convicção de ter cumprido seu papel como educadora, ao deixar suas alunas cientes de que devem ser ativas no processo educacional, promovendo a descoberta e a criação do conhecimento no ato de aprendizagem, e não simplesmente transmissoras do saber. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos, louvores etc. Bênçãos para você! Aplausos Aplausos